Que mano, quando você ficar bastante tempo sem logar na sua conta O Brawl Stars, certo? Brawl Stars, ele te dá Brawler raro, mano O que está acontecendo? Não dá tempo de explicar Filma pessoa normal Você já era Saquei Fala galera do Youtube Tudo bem com vocês? Eu sou o Eric e vamos para mais vídeos no canal Galerinha, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Brawl Stars O que acontece, mano? Faz mais de 6 meses Acho que uns 6 meses para mais Que eu não entro na minha conta secundária E eu escutei sobre uma teoria Estava falando aí na internet Que mano, quando você ficar bastante tempo sem logar na sua conta O Brawl Stars, certo? O Brawl Stars, ele te dá Brawler raro, mano Tipo, a sua probabilidade de ganhar Brawler lendário Brawler épico, Brawler mítico Aumenta em muito, em muito, em muito, em muito, mano Então cara, eu resolvi fazer esse vídeo hoje aqui Para avisar para vocês que eu estou reativando minha conta secundária Certo? Eu estou com ela aberta nesse momento, cara Estou com ela aberta nesse momento E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou juntar e tentar juntar 10 caixas nesse vídeo E vou abrir essas 10 caixas, mano E vamos ver, mano Se a gente vai pegar algum Brawler lendário, mano Caraca, se a gente pegar um Brawler lendário vai ser sensacional, mano Vamos lá, pessoal Sem mais delongas, sem mais relação Se eu perder alguma partida Aqui eu preciso pegar essas 200 fichas, mano Se eu perder alguma partida e estiver demorando Eu vou cortar o vídeo, mano Mas se você curte Brawl Stars, mano Não esquece de se inscrever no canal Dê essa moral para a gente aí, mano E, mano, ajuda muito, ajuda muito, mano Se inscrever no canal, mano E você deixando um like, mano É muito importante mesmo, cara Vamos lá, aqui na loja Aqui eu não vou gastar nada na loja, pessoal Nada, deixa eu ver aqui Não, não, não vou gastar nada na loja Não tem, não tem um Essa ficha aqui Ponto selar Para poder abrir as caixas, né Então Não tem o que fazer, mano Deixa eu ver quanto que tá para abrir Tá, talvez eu abra uma caixa grande também Por 30G, mano Né, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que nos espera, pessoal Vamos ver o que que nos espera Vamos jogar aqui a primeira partida Não, combate, né Combate Primeira partida tem que ser combate Lembrando, pessoal Tô jogando no PC, mano Não tô jogando no celular Minha mão tá livre Não tô jogando no celular Tô jogando no PC E vamos ver, mano Tá, sempre que eu jogo no PC, cara Você sabe que no começo do canal Eu jogava no PC Mas depois eu arrumei o esquema Para jogar no celular E parei de jogar no PC, cara Justamente por isso Cadê esse lag doido Que dá no PC, cara Olha só Eita, bebizinha Já tem um inscrito me assistindo Já O Eric tá louco Ele tá usando a conta secundária dele Eita, travei Voltei, voltei, voltei Esse era o outro motivo, mano Só que dá uma travada, cara Meu personagem fica parado E eu morrer direto Ficar bravão, mano Bravão nas lives Certo Não vamos deixar a bebida escapar, Fê Boa Fê Pode vir, Max Pode vir, Max Vamos lá Se por acaso Algum inscrito quiser Entrar na partilha Cara Eu vou aceitar E vamos ver o que que rola, mano Boa Boa, Fê Boa Me deu um Um power coming de graça, filhote Vamos lá Um Tem uma rosa ali Se ela vir pra cima Ela vai tomar Se a rosa vir pra cima Ela vai tomar Tô de olho na Max Aqui, mano Não pode tirar o olho dela Porque se Ela ativar o energético Cara Vai dar muito ruim Ah Sai daqui Ufa Quase Tomei um dano Vamos lá Boa, boa Mano Já consegui a pichitrela daqui Tem um buzão aqui Na moita Ah Sai Cai Olha aqui Pra isso que esses meteoros Me perseguem, cara Independente de qual Conta que eu tô jogando Ó Ficou parado Aí, viu Caraca Ó Ó O travamento Ó O travamento É isso que eu não tô em live Hein, pessoal Ah Não Cara Não 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 Mas tá bom Mano Peguei a pichitrela aqui Não Não fiz feio aí Na minha primeira partida Cara É isso que importa Vamos aí Pra uma segunda partida Cara Certo Já consegui mais um Mais uma caixa Ó Ó Mais uma caixa Ó Agora pro pichitrema Cara Pichitrema Será bom usar outro brawler Cara Deixa eu ver aqui Que eu vou usar a piper Mano Se não Ah A piper Não tem problema É que a piper Eu não tenho um troféu nenhum Com ela Então não tem como perder troféu Mano Vamos lá Então Vamos lá Mano Segunda partida Aí com a piperzinha Toma Ah Não acredito Nisso Toma Caraca Mano Auto File mesmo Pessoal Porque se não for Auto File Não vai Mano Ah Esse foi mirando Toma 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 Pronto Já tirei a defesa deles Ali Pessoal Tô Travado Opa Travou Boa 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 Deixa eu pegar ali Acho que Eu tô jogando Só com o boot Mano Eu não tenho certeza Mas acho que é só o boot Aqui nessa partida Se fosse assim Tão fácil Com a minha conta principal Cara Essa é uma belezora Meu Deus do céu É por isso que eu subi bastante troféu no começo do jogo É muito fácil É muito fácil Muito fácil Muito fácil mesmo Então vamos aí pro futebol 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 Faça Só com essa ficha Só com essa ficha Mano Eu não get it Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é pra eu ter ido com a pipe Cara Porque eu não troquei o brawler Mano Ainda bem que é boot Mano Cara Cara Pega o gol Mano Pessoal Deixa eu tirar essa borda Daqui Vamos lá Vai Ixi Cara Já fez um gol Cara Já fez um gol Cara Muito fácil Aí Agora ficou melhor assim Eu aumentei muito Calma Mais uma ficha Estrela Vitória Pontuação Isso aí Mais 60 Aqui eu tô com 11 caixa Já mano Não 10 caixas Mas vai dar pra gente pegar Um caixa de bola Mano Encurralado Agora Encurralado Tá ligado Que Tá ligado Que é Eu não tenho a pena Aqui Ah não Tenho a pena Sim Let's go Vamos que vamos Pessoal Vamos que vamos Você não deu like Deu like Aí Aproveite Deu like Para mim Olha minha camisa Olha um cara Comum Eita Meu Deus do céu Vamos lá Cara mano É muito fácil Mano Mesmo Eu parado Eu Consigo Pontuar Cara Ah cara É tão fácil Mano Que não tem nem graça Mano Essa é real É tão fácil Que não tem graça Mano Vamos lá mano 11 caixa E uma caixa Grande Pessoal O vídeo Começou agora Então mano O vídeo Começou agora Vamos testar Mano Se você ficar Bastante tempo Sem entrar no jogo Se o jogo Vai de uma certa Forma Te recompensar Por você Tá voltando A jogar Mano Vamos ver Então pessoal Lembrando Cara Que isso Se der certo Funcionou Para mim Não significa Que vai funcionar Para você Também Beleza Então Vamos lá Mano Vamos lá Usar Esse hack Mano Esse hack Zinho Aí Lembrando Quem for Criar uma conta Para ficar mais Seis meses Sem jogar É melhor não Criar uma conta É real Mas vamos lá Vou abrir a primeira caixa Mano Onde que eu coloco Minha cara Vou tirar Minha cara Daqui Vou colocar Minha cara Onde não mostra Aqui Aqui em cima Eu estou aqui em cima Agora Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui A primeira caixa Mano Aquele jeito Tem muito brawler Para a gente ganhar Não veio nada Não veio nada Outra caixa Outra caixa Não veio nada Não veio nada Outra caixa Outra caixa Outra caixa Oh meu Deus O que é isso Que azar Que azar Cara Não quero nem ver Opa Está demorando Vai vir alguma coisa boa Não veio nada Cara Agora vem Agora vem Agora vem Agora tenho certeza Que vai vir Não vem Mano Não está vindo nem gema Então vamos lá Um Não 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 Cara A última caixa Grátis Mano Cara Como vocês podem ver Mano Todas as caixas Grátis Foram Gastas Aí Mano E não veio Nenhum brawler Mano Agora vamos Para as caixas Grandes Mano Lembrando que eu vou Abrir essa caixa Grande que eu ganhei No caminho do troféu E vou Comprar uma Por gema E vamos ver Se eu usou forte Aí Mano Vamos lá Demoradinha Opa Porque não dá Para saber Se demorou O cara Que está demorando Mesmo Ou é porque O negócio Está lerdo Mas vamos lá Vamos abrir Com o óleo Fechado Mano Não veio Não veio Não veio Não veio Cara Agora eu vou Gastar Minha Pressiona Gema Cara Se não vir E aí Eu vou ficar Chateado Cara Não 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 Mano Vamos lá Brawler Lendário Não Venho Cara Não Venho Não Venho Não Venho Cara Não Venho Mano Não tem como Mano Não Venho Mesmo Que Você Ficar Sem Jogar Na Conta Você Ganha Brawler Mano E aí Eu consegui Provar Que é Mentira Isso é Mentira Certo Você não Ganha Brawler Mano Mas deixa Bastante Like No Video Mano Com 50 likes No Video Eu vou Abrir 300 Caixas Nessa Conta Mano Eu vou Jogar Tentar jogar Nessa Conta Todo dia Pegar Todas As Caixas Dela E Só Vou Abrir Em Video Pra Vocês 300 Caixas 50 likes Dá pra Bater Fácil Fácil Então Vamos Lá Pessoal Muito Obrigado Que Assistiu Até Aqui Valeu Falou E Até A Próxima Eu Tô Bravo Listen